Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 t toda animada, porque está tendo o show de João, Lucas e Marcelo se apresentando pela primeira vez aqui na cidade de Indaiatuba. Que maravilha, viu que galera, que energia, contagiantes, surpreendeu a gente, viu? O pessoal aqui é muito animado, queria agradecer o carinho de cada um que tem com João, Lucas e Marcelo aí na cidade. É isso aí, bom, e o sucesso, né? Quero tchú, quero tchá, está na boca de todo mundo. Isso, você mesmo falou, o vucu-vucu, né? A galera também está gostando do vucu-vucu que a gente cantou, a galera inteira cantou também, o refrão bem fácil. Eu tenho certeza que essa também é outra música que vai pegar. Pra trás de vucu, pra trás de vucu, pra trás de vucu, vucu-vucu-vucu. Pra trás de vucu, pra trás de vucu, pra trás de vucu, vucu-vucu-vucu. Não para, 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 não para não. É o vucu-vucu até o sucesso. É isso aí, vocês estavam me falando aqui que vocês estão cansados, devem estar fazendo turnê por todo o Brasil. Essa trajetória não está fácil não, né? Por ter sido um sucesso repentino, muito show em cima da hora, a gente pegando muito voo. Isso cansa muita gente, né? Muito programa de TV também, mas na medida do possível a gente vai fazendo tudo e alinhando direitinho pra levar um show bonito pra galera todo, o Brasil inteiro. É isso aí, Marcelo, eu sei que você é um compositor, que você tem músicas gravadas por vários artistas, né? A Lua Santana, a Vitor e Léo. Como que é? Ainda dá tempo de você compor ou essa correria assim num permiso? Agora a gente não tem mais tempo de compor, né? Primeiro, quando não tinha sucesso, a gente fazia muita música. Agora, infelizmente, a correria está muito grande, a gente não dorme direito, igual eu te falei aqui, né? A gente está um pouco abatido aqui, porque a estrada não é fácil, mas estamos aqui de pé pra dar continuidade nesse sucesso aí. É isso aí, João, Lucas e Marcelo, aqui no Programa Fúria aí! Louca! Louquinha! Dá uma empinadinha! Dá uma agachadinha! Você tá soltinha! Que isso, gatinha? Louca! Louquinha! Dá uma empinadinha! Dá uma agachadinha! Você tá soltinha! Que isso, gatinha? 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 Legenda Adriana Zanotto